Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu vou fazer uma resenha de um produto que eu ganhei Já tem uns 3 meses, pra falar a verdade, e eu queria muito E é a minha paletinha da vida, a Vice Essa paleta é da marca Urban Decay e eu fiquei apaixonada Eu e meu namorado, a gente tava passeando, sim, como quem não quer nada, na loja Sephora E a gente foi lá dar uma olhadinha, assim, naquela paletinha famosa, a Naked E acabou que o vendedor da loja mostrou essa paleta aqui, a Vice, que era novidade lá na loja Na hora eu já fiquei apaixonada, porque a Naked, pra quem não conhece, são tons mais neutros, né? E essa aqui tem muitas cores, bem diferentes, assim, fora as neutras, né? Essa aqui são 20 cores, ó, são todas essas aqui E é uma cor mais linda do que a outra Agora eu vou abrir e mostrar pra vocês Então, continuando, ela vem, assim, nessa caixinha, né? Bem linda, já Aí atrás vem as cores dela, assim, a caixa é muito linda E abrindo Ela vem nessa necessaire aqui de Nel Prem Muito linda Aí vem aqui o símbolozinho, o Urban Decay E ela é de fechinho, até no fechinho dela, não sei se vai dar pra ver, tem o símbolo da marca É muito capricho E aí, quando a gente abre, vem a belezura Olha só, que coisa mais linda Toda espelhada Ai, tá funcionando de cabeça pra baixo Toda espelhada, o design dela é maravilhoso Atrás É bem diferente também Porque no meio é fosco Onde tem a... Onde tem os dizeres da marca, né? Em volta é espelhada É ou não? É muito linda, olha Aí aqui no meio ela é, assim, amarela É um acrílico diferente, assim, muito bonito E ela é um charme Aí eu vou... Aí é assim, ó Esse tamanho aqui, dessa caixinha Ela é assim, né? E essa frente toda aqui, na hora que a gente abre, é um espelho Só que pra não atrapalhar a gravação, eu vou tapar Ó Ela tá até com plástico, que eu não tirei ainda E é E essas são as cores Uma mais linda do que a outra Agora deixa eu tentar mostrar Vou tirar o pincel aqui Essa coluna aqui são de cores mais neutras E ela vai escurecendo Essa coluna aqui Essa coluna já tem umas cores mais diferentes Como esse verde aqui, que é a coisa mais linda Tem esse azul, que é um grafite, uma coisa assim E esse azul mais escuro, um dourado Um branco aqui, que dá pra usar como iluminador Aí tem um marronzinho básico, né? Bem bom pra fazer côncavo Tem um outro dourado Um uva marsala, muito lindo Aí aqui tem um rosinha claro Um vinho, assim, mais avermelhado Um outro roxo bem escuro Aí aqui é uma cor mais terra Uma cor assim Aqui é um clarinho, cintilante Opa Aqui são cores neutras ainda E o preto, né? Esse preto aqui, ele é cintilante Agora eu vou fazer swatch de umas cores Só pra mostrar pra vocês como a pigmentação é forte Então vamos lá Eu vou fazer da branquinha, que é essa Bob Diesel Aqui, ó Olha só Muito forte, né? Essa aqui é linda pra fazer um... Eu vou até passar aqui, ó Pra você ver, ó Ai, como ele é lindo Ele fica praticamente um iluminador, ó Muito lindo Agora eu vou fazer dessa verde Porque ela é maravilhosa Então vamos lá Olha só isso Meu Deus, esse verde é divino A cor dele é dragon E é muito linda mesmo Agora eu vou fazer do marrom Ó, tem este marrom aqui E tem uma outra Este aqui Mais escuro Vou fazer também Do rosinha Claro Olha só Que lindesa E claro que não podia faltar Do preto Agora que me chamou a atenção O nome desse Desse pigmento preto O nome é Revolve Bem engraçado Vamos lá Olha isso Eu só mal encostei E já ficou assim Mega pigmentado Meu Deus Essa aqui eu vou fazer Cada maquiagem maravilhosa Agora deixa eu limpar Os meus dedos Senão eu não vou conseguir Mostrar o pincel Então continuando Ela é assim Muito linda, né Cada cor mais linda Do que a outra Agora eu vou mostrar Para vocês O pincelzinho Ó, é este aqui Ele ainda está Na embalagenzinha Tirar E aí vem um pincelzinho Para depositar sombra E um outro aqui Para esfumar E a textura dele É bem gostosa É bem maciazinha, ó Eu ainda não usei Porque eu tenho peninha Mas eu vou usar Para quem ainda não viu Eu tenho um vídeo Aqui no canal também Vou deixar o link Aqui embaixo Da resenha Que eu fiz das três nakeds Que eu tenho Do AliExpress E não tem nem comparação Assim, o pigmento Na hora que a gente Passa na pele Para tirar ali Da sombra mesmo Ele pega bem rápido E na hora que a gente Vai esfumar Ele esfuma bem Ele fica bem a cor Dura bastante a maquiagem Então assim Vale um investimento Essa paleta Custou 238 Se eu não me engano Na época Mas eu sei que Na Sephora agora Está em promoção Então quem sabe Já esteja mais barata E falando do pincelzinho ainda Este aqui Eu achei muito gostoso Claro Mas o pincel das outras Das réplicas Também não deixam a desejar A qualidade é a mesma Assim Achei bem parecida Já os pigmentos Não posso falar No outro vídeo Vocês puderam ver Que na hora que a gente Espalha assim A sombra Ela fica falha E esta aqui não Ela esfuma Fica linda Fica brilhosa Fica forte Fica tudo de bom Então é isso Se vocês quiserem Eu posso fazer Swatch De todas as cores Depois Eu não vou fazer Agora no vídeo Para não ficar muito extenso Mas vale cada centavo Quem puder adquirir É uma paleta De sombras Assim Excelente E as cores São bem versáteis Tem desde as mais clarinhas As nudes Tem o preto Tem o marrom fosco Então assim Dá para fazer Todas as maquiagens Que você quiser Assim Desde a mais elaborada Até a mais simples Então é um bom investimento Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Não esquece De dar o seu joinha Para ajudar Na divulgação Do canal E se inscreve aqui Para receber As próximas novidades Então é isso Por hoje Acabou Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima